E na cidade de Naki, no Vale do Rio Doce, um policial militar precisou efetuar disparos de bala de borracha para conter um homem e evitar o homicídio. Transtornado, o homem queria tirar satisfações com um vizinho. A gente conversa ao vivo sobre esse caso com o repórter Sávio Scarabelli, que já está na tela. Boa noite pra você, Sávio. Boa noite pra você, Sávio. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Como você bem disse, Sávio, esse homem estava bastante transtornado, muito nervoso, queria tirar satisfações com o vizinho. E para isso, ele se armou com um facão e também com uma marreta. Esse homem, inclusive, Sávio, chegou a danificar o portão da casa desse vizinho. Ele entrou na propriedade, tentou atacar um homem que vive ali, esse vizinho, mas foi impedido por um dos moradores. A polícia militar foi acionada e quando chegou ao local, que fica próximo a uma biblioteca ali da cidade, encontrou esse homem sendo contido pelas filhas, tentando o acalmar e tentando fazer com que ele largasse tanto a marreta como também o facão. Os militares começaram a conversar com esse homem, tentaram convencê-lo a parar com aquela ação que ele estava realizando, largar a faca e também a marreta, mas ele estava muito alterado, se irritou com a presença da polícia, começou então a avançar em direção aos policiais militares que estavam no local. Um dos policiais, inclusive, se armou com uma escopeta, efetuou um disparo com bala de borracha para tentar impedi-lo de seguir com a sua caminhada em direção aos militares. Esse homem não parou, o militar fez um segundo disparo para tentar dissuadir-lo, não foi suficiente e chegou o momento em que esse senhor acabou atirando um facão em direção a um dos policiais. Esse militar se escondeu atrás da viatura, não foi ferido, fez um novo disparo com balas de borracha. Esse homem então jogou a marreta que estava com ele contra o policial militar, que acabou atingindo a viatura da PM, danificou o parabrisa da polícia militar ali naquela viatura, mas não atingiu esse policial militar, que efetuou mais uma vez um disparo com bala de borracha. E aí o homem tentou ainda, Saulo, se armar com uma faca para seguir em direção aos policiais, mas foi contido pelas filhas e aí sim foi acalmado pelas filhas e convencido a deixar essa faca no chão. A polícia militar efetuou a prisão desse homem ali no local, levou ele para um hospital, ele passou por um exame, ficou aos cuidados médicos em observação e a polícia militar informou que ainda não havia previsão de alta médica desse senhor. A polícia disse ainda que uma das filhas desse homem contou que já há alguns dias ele tem apresentado um comportamento diferente, demonstrando sinais de possíveis problemas mentais e que ele não estava aceitando receber ajuda da família ou ajuda profissional. Claro que os exames médicos é que vão checar toda essa situação, né, Saulo? A polícia disse ainda que conversou com o vizinho que seria o alvo desse homem, esse vizinho disse que não tinha nenhuma desavença com esse senhor e que também não sabia o motivo da invasão à casa dele, mas disse que esse homem acabou danificando o portão e uma das portas da casa onde ele mora. Agora a gente acompanha, né, o caso, Saulo, para ver qual vai ser o desfecho dessa história ali na cidade de NAC. Volto com você.